E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um Super NB Series Isso aqui é o Render X 2.0 Uma versão final aí compartilhada pelo canal Best Art FX Modding Que é o autor aí é o Jonathan Torres E eu vou estar demonstrando pra vocês O que vocês estão vendo aí é o efeito do NB Series que eu estou utilizando Vai ter as configurações PC Forte, Médio e Fraco E aí o que eu estou utilizando é a versão mais forte de todas que tem aqui nas configurações Tudo opcional pra vocês poderem estar utilizando E no GTA aqui meu tem o pacote de textura de GTA V que eu já compartilhei A vegetação, o pacote de GTA V também Que é o Bang Spaces 5 Stars, 5 estrelas Que eu compartilhei no vídeo anterior a este Que é a vegetação de GTA V e tudo mais aí Que eu estou utilizando para demonstrar este NB Series Então esse daqui é a configuração PC Forte como eu disse E aqui ele lembra o estilo dos Render Hook Misturado com o Reshader É uma outra versão, eu já compartilhei uma outra lá Aquele mescla lá, estilo Render Hook com o Reshader E aqui está o menuzinho aqui Que vai ter aqui na pasta Então eu estou utilizando esta aqui, Very Hard Quando você fizer abrir a pasta Aqui as configurações de efeito de embaçada Que você pode estar escolhendo Então o NB Series em si está aqui A pasta Abre a pasta, escolhe aqui Very Hard que eu estava utilizando O médio e PC Long Agora eu vou colocar aqui o PC LOL Vai vir os arquivos, só copiar E colar aqui dentro do GTA San Andreas Vou substituir pelos que eu já tinha A pasta Data é o Time Seek Como eu utilizo o Mod Loader Eu coloquei aqui, a pasta aqui dentro do Mod Loader Para poder carregar Simples, tá? Esta aqui é a versão fraca que eu vou demonstrar Eu iniciei o vídeo com esta Agora eu vou demonstrar esta Vai vir uma outra pasta aqui com mods adicionais opcionais Para quem quiser Novas animações Rain aqui Luzes de post Efeitos Aqui é opcional Gramas de GTA V Post Roda Gigante E por aí vai, tá? A outra pasta aqui Também opcionais Que adiciona aqui o efeito de noze Aqui Folhas voando O efeito nas armas Na fumaça No render E visão panorâmica Isso aqui até coloquei aqui no Mod Loader Para testar aqui Estou até utilizando Só copiar esta pasta E colar aqui Dentro do Mod Loader Que ele vai carregar Um patch para erros Que ele deixou aqui Para quem encontrar Algum tipo de problema Aqui ele tem umas configurações Para quem utiliza Esse programinha aqui Rich Shader Setup 4.02 ou superior Pode estar utilizando Esses arquivos Você instala aqui O Rich Shader No GTA Claro que não vai funcionar Em conjunto Com o NB Series Em si Esse aqui é separado Você escolhe entre um ou outro Tem uns vídeos Tutorial de como instalar Esse Rich Shader No GTA San Andreas Tem umas configurações Que você pode estar utilizando Aqui Junto com esse outro Aqui também Também é opcional E uma pastinha Que vem com uns Para quem tem Windows 7 Que encontra muita dificuldade De iniciar Windows 7 Não Windows 10 8 e 10 Para ter compatibilidade O meu Que é o Windows 7 Que eu utilizo Então eu já coloquei aqui Então eu só coloquei Isso aqui Só isso aqui Só isso aqui Que eu utilizei Que eu vou demonstrar Para vocês E a pastinha De efeitos lá Então eu vou iniciar Aqui um novo jogo E o que eu achei Interessante aqui Que essa versão Aqui de NB Series Ela é mais leve Do que o DirectX 2.0 Que a gente já conhece É muito leve Ele removeu muitos efeitos Ele utiliza uns efeitos básicos Aqui para poder dar Uma leve semelhança A esses novos NB Series Estilo MMG3 Que pesa Que é um absurdo O DirectX 2.0 É mais leve Que o MMG3 E esse daqui Ainda é mais leve Ainda Do que os dois juntos Principalmente Essa versão de PC fraco Tá Que é Muito leve E ele coloca Esses efeitos de água Algumas pessoas aí Gostam desses efeitos de água Para tirar umas prints De foto Mas Fica com muito lag No cenário Eu vou tentar Desativar o FPS Mas eu não sei Se o meu OBD2 aqui Vai conseguir gravar Tá Não sei se ele vai gravar Com a resolução Tão alta Deixa eu ver Se eu consigo Demonstrar O limite Aqui do FPS Eu não sei Com este NB Series 130 Se eu estivesse Usando o DirectX 2.0 Ele ia ficar Na faixa 70 Por ali Então A gente vê Que ele é bem Bem leve Mesmo utilizando Você reparem Que as nuvens São diferentes Lembrando Que isso aqui É a versão de PC fraco Tá Deixa eu voltar A colocar Porque vai que não está Aparecendo aí na tela A tela fica toda preta E eu não consigo saber Vou ativar de novo Aqui o limitador De frames Porque vai que Fica preta aí Então eu reinicio de novo Né Vou até carregar aqui O jogo de novo Pra gente ver Certo Então ele adiciona O efeito de água Tá Ah mas eu gostei Do NB Series E não quero Esse efeito de água Apertem Enter Mais Shift Para ativar A tela aqui De menu Vem aqui Nessa opção E desativa Aqui Puddles Aqui Pronto Já some O efeito Da água Se você quiser Que sempre fique Desativado Aqui Aí você salva Aqui Clica em salvar Toda vez que você Iniciar o jogo Não vai ficar aparecendo O efeito da água Tá Agora se você gosta Do efeito da água Você vem aqui E deixa ativado Nem mexe Tá Como eu sempre explico Nos tutoriais Tá E quando chover Mesmo aparecendo O efeito da água Quando chover Deixa eu colocar Aqui na chuva Vai controle Vai também Aparecer Tá O efeito da água No chão Na chuva É Ele Esse céu Aqui Não é do Nem do MMG E nem do Do DirectX 2.0 Ele lembra Muito a versão Do MMG2 Esse céu Dinâmico Aí Tá Não é o Dinâmico Não é um céu Dinâmico Mas ele Ele engana Muito bem Deixa eu Alterar Aqui Porque É dinâmico Porque ele Parece que ele está Movimentando Ele fica as nuvens Rodando É dinâmico É dinâmico Tem o sol E as nuvens E as nuvens Ficam muito Bonitinhas Tá Foi adicionado De jeito Que ficasse Bem leve Para vocês Aí E a água Lembra A água Do Render Hook Que é Essa água Mais Mais lisas Ela é Mais Retinha Mais Lisinha Com Um Reflexo Meio que Espelho A do MMG E do Jack X É cheio De efeitos Assim De tonalidade Essa aqui Não Essa aqui Tem os Reflexos Bonitos Tá Que Ela Reflete Muito bem A iluminação Deixa eu Ver aqui Olha Olha como Fica bonito Esse céu As nuvens Na frente Da lua As Estrelas Tudo Isso As configurações Para PC Fraco Vocês Coloquem Só esses Aqui Que eu Coloquei Vocês Já vão Ter Isso Aí O resto É Tudo Opcional Tá Vou Colocar Aqui 6 Horas As nuvens Fica Com Uma Tonalidade Azul E Aqui Mais Avermelhadinha Aqui Né O sol E Esse Reflexo No sol Na água Estilo Render Hook Tá Eu Vou Colocar Na Do mesmo Jeitinho Que eu Coloquei Na Outra Versão Da Dele Lá Pra Vocês Poderem Tá Distinguindo Aí A Versão Do Inb Series Aí Que é O Direct X 2.0 Render Hook E 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 Escolhendo Chuvoso Bonito Cadê 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 Peraí Chuvoso E De Noite As Postas De Água Continuam Aqui Tá Porque No Direct X 12 Às Vezes Ela Some Quando Você Ativa De Dia Quando Você Vai Colocar Chuva Ela Some Aqui Não Aqui Aparece Nos Dois Modos Tanto De Dia Quanto No Clima Chuvoso E Por Aí Vai Eu Vou Deixar O Link Do Canal Do Autor Que Cheire Uma Mistureba Doida Lá E Para PC Fraco PC De Baixo Rendimento Para Vocês Poderem Estar Utilizando É Que Eu Travo Aqui O FPS Aqui Para Poder No O O OBD2 Aí O Programa De Gravar Não Ficar Escurecendo A Imagem Vou Deixar O Link Na Descrição Do Vídeo De Um Tutorial De Como Aumentar O FPS Do Jogo Aí Muito Bom Para Quem For No Canal For No No Canal E Não Tiver Visto Ainda Vocês Clique Aí Vejam Lá Os Passo A Passo Faz No Seu Notebook Aí O Laptop Da Xuxa Para Poder Ter Mais FPS Aí Ó E Eu Posso Ainda Ganhar Mais FPS Fazendo Isso Aqui Ó Ó Sempre Que Eu Vou No Avançados Era Era Diminuir A Qualidade FX Mas Ó Vamos Mesmo Que Fechou Aqui Não Tem Problema Então Eu Utilizei Aqui Como Eu Disse O Rich Se Você Não Utilizar Esse NBC Você Pode Utilizar O Rich Né Que É Esse Programinha Aqui Mas De Forte Aqui De Novo Eu Copiar E Substituir A Versão Forte Que Eu Utilizei No Início Tá Eu Quero Demonstrar Uma Coisa Diferente Aqui Que Eu Vi Aqui Um Efeito Diferente A Gente Comparar Vou Deixar O Link De Download Na Descrição Ele Tem Uns Link De Lá Mas Esse Da Que Ele Passou Tá Completinho Vou Colocar Na Descrição Direto Tá Aí Que Ele Posta Alguma Coisa Mais Nova Que Eu Não Tenha Trazido Aqui Aí Vocês Já Ficam Por Dentro Eu Acho Que Ele É Eu Não Sei De Que País Que Ele É Porque Ele Fala Espanhol Não Sei Se É Se É Colombiano Do México Eu Não Sei Que Eu Falo Com Ele Pelo Face Né Então Tá Aí Ó A Versão Para PC Forte Aqui Ó Na Versão PC Forte Lá Nas Árvores Ao Fundo Você Já Vê Esse Efeito De Doff Tá Que É O Efeito De Embaçado Caso Você Quiser Utilizar A Versão De PC Forte E Diminuir Ó Esse Doff Tem Aqui Doff Settings Pra Gameplay Né Tem Uma Foto Aqui Base Ó Deixa Eu Diminuir Aqui Ó Foto De Gameplay De Performance Tá Que Vocês Podem Tá Comparando Ó Vai Ficar De Performance Fica Mais Forte E Assim Que É Uma Outra Mais Forte Ainda Tá Se Você Quiser Você Faz Isso Aqui Ó Pasta NB Series Ó Você Copia Aqui Os Dois Ó Copiar E Coloca Aqui Dentro Da Pasta NB Series Aqui Ó Substitui Ó Tá Como Ele Já Tava Embaçada Provavelmente Nem Vai Dar Diferença Porque Isso Aqui Também Serve Nas Configurações De PC Fraco Olha Aí Embaçou Foi Mais Ainda Né Porque Você Enxergava As Bolinhas Perfeitas Mas Se Você Manja De Configurar Shift Mais F12 Efeito Prepass Você Pode Vim Aqui No Sizer Se Você Já Manja Aí Pode Vim Mexendo Aqui Para Deixar O tom Que Você Quiser Mais Ou Menos Tá E Assim Por Diante E Outro Detalhe Que Eu Demonstrar Aqui Toda Vez Que Eu Entro Aqui No Vídeo Ele Fecha Era Aqui Diminua A distância Do Horizonte E Coloque Qualidade Baixa Ou Média Cadê Qualidade Baixa Vai Desativar Todas As Gramas Do Jogo No Média Ainda Vai Aparecer As Gramas Vou Deixar No Média Senão Ele Vai Remover Todas As Gramas Tá Ele Tem As Sombras O Efeito De Complex Shadows Aqui Eu Tô Utilizando A Versão Tá Tudo Ativado Tá Vendo Complex Shadows Ó A Versão Do Vem 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 Ativado Complex Série Pra Quem Tem O PC Forte Né Cadê Aqui Shadows Aqui Não Aqui Ó Tá Que Você Pode Tá Mexendo Você Vem Contrar As Árvores De GTA 5 Aqui Ó Olha Aí A Minha Configuração Padrão Aqui Cadê Complexo Aqui Ó Eu Coloco Aqui No No Não Peraí Esse Primeiro Aqui É No Extreme E Esse Segundo No Low West Ó Pra Ficar Bem Fininha A sombra Pra Você Ver Bem Mais Detalhado Né Os Reflexos Aí É Só Salvar Aqui Ó Que Ele Se Mantém Ok Se Eu Quiser Utilizar A Versão De PC Fraco Ou PC Médio Tanto Faz Vamos Logo No Fraco Aqui Low Com Jogo Aberto Eu Posso Copiar E Colar Vai Pedir Uns Arquivos Aqui Não Vai Dar Para Substituir Não Tem Problema Ignorar E Ignorar O Resto Substitui Ele Vem Com Muitas Opções Desativadas Que Você Pode Ir Ativando Durante O Jogo Para Ver Se Se O PC Ou Notebook Aguenta Ou Não Reproduzi Luz Que Nenhum Efeito De Sombra Já Não Tem Tá Vendo Abro Menu Shift Mais F12 Complex Shadow Tá Vendo Eu Ativo Tá Essa Outra Aqui Quase Que Não Tem Função E Posso Alterar Aqui Ó Extreme É Só Mudo Coloco No Baixo Aqui Para Ficar Mais Nítido Tá E Essa É Configuração De PC Fraco Tá Você Pode Ativar Também As Sombras Desse Jeito E No GTA Santos Original Vou Desativar Aqui Vegetação E E As Texturas Deixa Os Veículos E Os Pedestres Aí Eu Quero Ver O Ambiente Nas Texturas Originais Do Jogo Ué Não Foi Essa Vegetação Que Desativei Errado Pera Cadê Aqui Cinco Estrelas Pronto Olha No GTA Santos Original Ele Dá Uma Revivada Nas Cores Da Textura Olha Como Fica Bonitinho Não É Por Nada Não Mas A Versão LOL De PC Fraco Eu Achei Mais Bacana Do Que A De PC Forte Fica Mais Limpo O Cenário Não Fica Com Muitos Efeitos Né E Mas Isso Aí É Gosto Tem Gente Que Pode Gostar Da Versão De PC Forte Mas Tá Tá Colocar O Brilho No No Máximo Aí Vai Depender Do Seu Monitor Aí Tá Coloca O Brilho No Máximo Ou Coloca Ou Vai Diminuindo Coloca No Meio Aqui Mais Ou Menos Pra Dar Uma Leve Escurecida Aqui Em Alguns Detalhes E Por Aí Vai Vocês Equilibrem Aí O Brilho Porque Tudo Isso Aqui Vocês Tem Que Mexer No PC De Vocês Tá Não Tem Gente Tem Que Mexer Pra Vocês Verem Aí A Gosto De Vocês Aí Que As Vezes Você Pode Pensar Que Tá Muito Escuro Ou Claro Demais E Na Verdade É O Brilho Do Seu Jogo Que Tá Num Ajustes Diferente Aí E Por Aí Vai Tá Vendo Tem A Versão Lom Médio Aqui Também Que Eu Posso Tentar Testar Aqui Colar Substituir Tudo Vai Ter Dois Que Não Vai Substituir Ignora Vamos Ver Se Dá Alguma Diferença Aqui Isso Só Os NB Séries Aí Que Eu Estou Demonstrando Foi Branco Estava Carregando Ele Fica Meio Termo No Forte Com Fraco Tá E Aqui Tem Um Efeito Zinho Aqui Ó É Cadê Um Pet De Erro Porque Ele Mostra Lá No Vídeo Tutorial Dele Que Vem Esses Dois Arquivos Aqui Ó Na Pasta NB Séries Se Eu Substituir Eles Ó Né O Cé Isso Aqui É Do Quem Usou Esse Richade Aqui Ó Para Carregar Né Mas Como Eu Não Estou Utilizando Então Nem Preciso Aí Você Escolhe Essas Configurações Já Pré Definida Para Poder Utilizar O Lishade Aí No Seu GTA Olha Aí Parece que Ele Deu Já Até Uma Escurecida As Sombras Nas Configurações De PC Médio As Sombras Já Ficam Ativadas E Por Aí Vai É Só Ativar Os Packs De Texturas Aqui E Já Era E É Isso Aí Galera Vou Deixar Tudo Na Descrição Do Vídeo Para Vocês Testarem No PC De Vocês Este NB Series Principalmente A diversão De PC Leve Tá Beleza Então Fui Tchau 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 Obrigado.